Coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É ganhar a loteria 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri